O número de empresas ligadas ao Superapark cresceu 23% no ano passado. No total já são 90 startups em Ribeirão Preto. O faturamento dessas empresas também aumentou. Isso significa novas ideias de negócios e geração de empregos. A empresa do Gustavo produz suplementos alimentares com um diferencial. Nós trabalhamos com nanotecnologia. Nós somos pioneiros na utilização da nanotecnologia em suplementos alimentares. Com a nanotecnologia a gente consegue melhorar a eficácia e a absorção desses nutrientes. Então nós fizemos um estudo na Alemanha com a coenzima Q10, que é um nutriente para melhorar a energia e a disposição das células. A gente conseguiu aumentar a absorção em até 5 vezes desse produto, comparado com o produto tradicional na forma de cápsulas. O negócio começou há 7 meses na incubadora de empresas do Superapark em Ribeirão Preto. Já gerou 20 empregos e está crescendo. No ano passado nós contratamos acho que 5 pessoas. Nós estamos com 16 profissionais internos, mais 4 profissionais na rua. Estamos com vagas para profissionais externos, vendedores externos com 7 vagas. Nós temos umas 3 vagas abertas para trabalhar internamente com a gente. Então a gente está realmente em franca expansão. Mais de 300 empresas já passaram pela incubadora, que começou em 2003, e foi instalada no Parque de Inovação e Tecnologia em 2014. Eram 25 empresas que estavam aqui conosco, que vinham já da incubadora que funcionava anteriormente. Hoje a gente está com 90 startups, de alguma forma, operando aqui dentro do Superapark. Das empresas assistidas pelo parque, 72% atuam nos setores de biotecnologia e saúde. O tempo de incubação pode ser de até 7 anos. Depois, muitas empresas continuam por aqui, mas no centro empresarial. A diferença é que na fase de incubação tem toda uma tutoria, tem todo um acompanhamento de consultores, mentores, que vão ajudar na fase mais frágil do desenvolvimento da empresa, que é a fase nascente. No centro de negócios, essa tutoria já não existe tão forte, porque a empresa já está madura, já está no mercado, mas ela continua participando de um ecossistema rico, que traz muitas interações e conexões para ela. Foi na incubadora do Superapark que a Thais decidiu começar a empresa dela para produzir itens à base dos subprodutos de abelhas sem ferrão. O carro-chefe é o mel para alta gastronomia, mas a linha de produção vai incluir também sabonetes e xampus. A gente vislumbrou a possibilidade de desenvolvimento de vários outros tipos de produtos com os subprodutos das abelhas, não só o mel. Então, a cera, o pólen, o própolis. E nós viemos aqui para o Supera com esse objetivo, de dar um cunho tecnológico, de fazer o desenvolvimento de cosméticos e suplementos alimentares a partir de produtos da meliponicultura. Juliana é bióloga e sócia no negócio que está na incubadora. A missão é atender a uma demanda de mercado em equilíbrio com a natureza. A gente promove ações de educação em geral, que é para levar o conhecimento do público consumidor da existência das abelhas nativas brasileiras sem ferrão. E a gente também fomenta a cadeia produtiva dessas abelhas, ou seja, a formação de pessoas que criam e cuidem dessas abelhas, especialmente em áreas de agricultura familiar. Então, a gente leva a informação acadêmica, a informação técnica de como criar, como processar os subprodutos delas, para que essa riqueza chegue ao consumidor, a todos os brasileiros, dessa maneira que a gente atua. Cerca de 80% das empresas do Supera conseguem andar com as próprias pernas depois de saírem daqui. Com alto índice de sucesso, os investimentos privados nas startups aumentaram. Nesse ano de 2021, que a gente encerrou agora, foram quase 22 milhões de reais investidos nas startups ligadas ao Supera Parque. Isso mostra que as empresas estão mais maduras para receber esses investimentos, mas mostra também um olhar mais direcionado do mercado financeiro, ou de grandes empresas que estão enxergando nas startups, em negócios inovadores, boas oportunidades de investimento financeiro. O Supera Parque é gerido pela FIPASE, resultado de uma parceria entre Universidade de São Paulo, Prefeitura de Ribeirão Preto e Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Berço de tantos negócios bem-sucedidos, o Supera está sendo crucial para o sucesso do Gustavo, que a gente mostrou no começo da reportagem. Tanto que o lugar já está ficando pequeno para os planos dele. A gente tem ampliado o nosso espaço aqui na Supera, no Parque Tecnológico, em termos de número de sala, e nós já estamos com um projeto de migração para um terreno para construir uma unidade maior e própria, em virtude desse crescimento.